Oi gente, e aí povo santo, como é que vocês estão? Eu tô bem. Esse vídeo aqui eu não quero tá aparecendo, não é por nada não. Pelo meu gosto eu queria realmente tá aparecendo, né? Que eu gosto de falar com as pessoas olho no olho. Mas porém eu fiz uma live de manhã e tô aqui agitada fazendo as coisas em casa. Então esse vídeo aqui é pra o senhor Flávio Amaral. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Não pense que é por causa de enganjamento, por causa disso e daquilo, viu Flávio, que não tem nada a ver isso aí. Até mesmo porque eu tô fazendo esse vídeo pra depois os próprios seguidores seus, e até meu mesmo, né? Achar assim, ah, o Flávio fez um vídeo pedindo perdão a você e você também é muito dura, você não respondeu, não disse nada. Eu só quero dizer aqui de primeiro que eu não sou boba, entendeu? Eu não tenho nada, Flávio, contra a sua pessoa, não tenho nada, apesar de que já aconteceu o que já aconteceu aqui na plataforma em relação à minha pessoa. E outra coisa, eu quando costumo dizer assim, eu perdoo, eu não preciso fazer um vídeo pra dizer assim a você que te perdoo, porque eu já conversei bastante com a Andrea no privado, conversei muito sobre muitas coisas que veio acontecendo no decorrer desse tempo, dos vídeos que eu fiz, que a Andrea, ela é testemunha, ela tá aí assistindo, assistindo não, ouvindo. Então assim, até quando você deu aquele surto, que você botou a peruca e tal e tal e tal, que todo mundo viu, eu entrei em contato com a Andrea e eu realmente me preocupei, disse assim, André, o que aconteceu com o Flávio? O André disse assim, a minha, ele surtou, mas assim, eu não entendi ali como um surto, porque no mesmo tempo que você surtou, você tava dirigindo. Ah, mas você vai estar fazendo um vídeo pra mim dizer coisa, perdoa ou não perdoa, a questão não é essa, Flávio, a questão que esse não é o primeiro nem o segundo perdão que você pede. Teve um vídeo que você fez, que você citou, vários nomes, a Iva é de Deus, a Cátia é de Deus, a não sei quem lá é de Deus, a filha de não sei quem lá é de Deus e depois, logo depois você fez outro vídeo xingando a gente. Então assim, eu não quero me envolver em problemas seus, de Douglas, de André, de não sei quem, não sei quem, eu tô assistindo tudo, tô a par de tudo que eu não sou hipócrita, mas eu não quero me envolver nisso. Eu só digo pra você uma coisa, você precisa mudar a sua atitude, porque você é uma pessoa, eu vou dizer, se realmente você me pediu o pedido de perdão, vai depender da sua reação depois desse vídeo que você tá assistindo ou ouvindo. Porque assim, você é uma pessoa que você não mantém a sua palavra. Eu bloqueei a André no WhatsApp, mandei umas mensagens pra ela e disse a ela que nem você nem ela mantém a palavra de vocês, porque não foi uma nem duas vezes, não vou vazar áudio nenhum, porque eu não tenho essa personalidade, esse caráter de pegar os áudios da André e colocar aqui como ela faz com as pessoas. Ah, mas fulano e ciclano também fazem, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver, você falou no vídeo, você falou no vídeo, ah, porque Kátia, você é André, você não sabe de nada, você não sabe o que é que se passa, você não sabe essas pessoas que eu coloquei dentro da minha casa, você não conhece, realmente eu não conheço. Eu não conheço eles, como eu também não vou dizer que conheço você. Eu tô pausando aqui, porque tem pessoas me chamando aqui. Então assim, eu não, não vou dizer que conheço ele, como eu não vou dizer que conheço você, que eu não conheço. Entendeu? Então, quem sabe de tudo que se passou aí dentro, eu não tô aqui pra julgar, porque eu não sei o que a gente tira, as conclusões pelo que a gente vê. Só que sempre, toda a minha vida aqui, Flávio, nos vídeos que eu fiz pra você, sempre foi lhe alertando. Você lembra quando a gente conversava sobre o Gleison? Você lembra da vez que eu disse pra você sobre o tiozinho da oração, o que tinha acontecido? Você lembra? Só que assim, você é uma pessoa, Flávio, que você não aceita ser contrariado, você tá na plataforma do YouTube, você não aceita uma crítica, você xinga, você denigra as pessoas, você coloca apelidos, como eu também já fiz, não vou negar, certo? O que você fez comigo, você fez um vídeo pra mim, mas no entanto, você pede perdão quando é pro seu bel prazer. Quando você vê que você tá passando pelo estreito, aí você fala bem de todo mundo, fala bem de mim, fala bem das outras irmãs que eu não vou citar aqui, nome de ninguém mais que eu já falei. Então assim, você faz isso aí, você sabe que a Val é uma pessoa excelente, foi ter com vocês, conversou muito com vocês, depois que a Val encontrou com vocês, você de novo fez outro vídeo detonando com a gente. As pessoas falam a mim, Kátia, eu fico aborrecida com você quando você faz vídeo pro Flávio, porque ele não ouve conselho, ele não quer saber dos conselhos. Aí você fez aquele vídeo, disse que ia me pegar nas quebradas, certo? Eu não entendi aquilo assim como que você ia me bater, nada disso não, que você não é maluco, né? Você não é louco. Então, mas só que as colocações que você coloca, que você impõe aqui nos seus vídeos, você não edita, você não olha as coisas que você faz no seu vídeo e você não quer saber, você só fala que você tá sendo ferido, mas você não quer saber. Você fez um vídeo, ah, é porque eu peço perdão e tal, mas você não senta pra fazer um vídeo exclusivo pra dizer Elza Geline. Elza Geline tem idade de ser a sua mãe. Você chamou a Elza Geline, você chamou ela de muda. Então você pede perdão no decorrer do seu vídeo, ah, eu peço perdão a Kátia, por que não? O que foi que eu falei pra você? Eu nunca falei mal dos meninos com você, eu sempre alertei você que não se coloca pessoas dentro, como você falava, ah, pega e bote dentro da sua casa. Jamais eu vou pegar pessoas desconhecidas pra colocar dentro da minha casa, principalmente se eu tivesse filhos pequenos. Não é denegrindo os meninos nem nada, mas você sabe que as pessoas que você vê desse mundo aí, você sabe, você sabe. Teve um aí que você disse assim, ah, porque usou droga dentro da minha casa, eu não quero. Flávio, quando você pega uma pessoa dessa pra colocar dentro da sua casa, você sabe que vem das drogas também. Então você tem que estar preparado pra lidar com pessoas que usam drogas sim. Você tem que estar preparado. Não tô dizendo que você vai apoiar dentro da sua casa fazendo isso. Mas só que você é assim, se pisar no seu calo, você xinga de novo, você maltrata de novo. Flávio, você como homem que se diz pastor, quantos vídeos você já fez denegrindo pessoas, xingando pessoas? Você criticou tanto? Eu não tenho nada contra o Pereira. Não comento mais nos vídeos do Pereira, comentei antes. Você me detonou uma vez, você e sua esposa, porque eu comentava nos vídeos do Pereira, porque o Pereira esculhambou com minha mulher e você estava lá rindo na live e fazendo graça, apoiando. Não aconteceu isso. Mas hoje você, hoje você tá falando isso. Mas hoje você tá no canal de Pereira, de outras pessoas que estão botando apelido no Douglas, botando apelido no Douglas, nada aqui contra o Pereira, não tenho nada. Ele escolheu o lado dele, ele escolheu a te apoiar, entendeu? Então pronto, é aquela questão. Ele é livre, ele é livre, entendeu? Pra poder ficar do seu lado, pra poder ficar de outro lado. Ele é livre, entendeu? Não tenho nada contra o Pereira, espero também que ele me deixe quieta no meu canto. Mas quando você via os comentários de muitas pessoas nos vídeos do Pereira, você vinha, acabava com a vida da gente. Você lia os comentários que a gente fazia no canal de Pereira, seja quem for. Mas hoje você também tá no canal do Pereira, né? Rindo, né? Das piadas que muitas vezes o Pereira e muitas outras pessoas tá fazendo. Postura que não é a sua, que não deveria ser a sua. Porque você pode estar de acordo, sim, ele tá lá, já tá do seu lado, ele não quer mais treta com você, é o direito dele. Mas você também, como um pastor homem de Deus, você não era pra estar apoiando choca-risse. Você tá entendendo? Só que você, Flávio, você não pensa assim. Você não pensa assim. Eu não tenho nada contra você. Andréa me pediu vários perdões, perdões já nos vídeos, nos áudios. Ah, Kátia, nos perdoe. Eu digo, Andréa, você tá me pedindo perdão, eu te perdoe. Se eu te baguei, me perdoe também. Mas você, Flávio, nunca. Você não faz um vídeo direcionado à pessoa que você ofendeu. Você não faz. Você fala no meio do seu vídeo. Mas você nunca fez um vídeo direcionado, dizendo, eu hoje aqui, eu quero ser cobrado se eu chegar a fazer um vídeo aqui xingando as mulheres aqui da plataforma. Eu simplesmente alertei você. E aí, Flávio, fica muito difícil, entendeu? Porque aqui na plataforma, aí você faz os vídeos, aí você diz, Ah, é porque eu tô sendo muito perseguido com esse ministério, eu tô sendo muito perseguido. Mas, Flávio, existem perseguições que nós mesmo procuramos. Você vê que às vezes a gente não tá. Quantas vezes, quantos vídeos depois de muito tempo eu tenho feito pra você? Eu não fiz vídeo mais pra você. Mas de vez em quando você faz questão de chamar de novo as pessoas de rata, as pessoas de botar apelido. Você faz questão de citar nome de pessoas que já estão quietas no seu canto, Flávio. Eu não tenho nada, eu só tô orando. Eu só tô pedindo a Deus providências. Eu só tô orando. Quando eu fiz o vídeo, que foi o vídeo que eu fiz pra moça, que foi a Manuela, que é Felipe, não sei aí, não sei o nome deles direito aí. Eu fiz o vídeo. O vídeo, se você assistiu o vídeo com tanta raiva, com tanta coisa, que até ameaça de seus seguidores, eu recebi. Mas você não viu as partes que eu falei no vídeo. Flávio, você não prestou atenção. Eu simplesmente aconselhei a você. Mas enfim, né? Como muitas pessoas até que tem canal aqui no YouTube e disse, você dá vontade de se eu estivesse perto de você, ele dá uma surra. Porque Flávio não quer conselho. Flávio, ele acha que ele pode, que ele pode seguir sozinho. Aí você faz um vídeo e fala. Ai, porque elas simplesmente só me aconselharam, só me aconselharam. Agora que você veio prestar atenção no conselho, agora, a única coisa até que seus seguidores falam, era que eu, eu acho, não tenho nada a ver com sua vida. Simplesmente eu acho que você teria que ter um lar pra você e sua família. Separado de onde vivem pessoas que muitas vezes você nunca viu na sua vida. Tanto pras pessoas não entrarem na sua vida, como para você não entrar na vida das pessoas na medida do possível só. Entendeu? Que era pra você entrar ou eles entrarem. Então muitas coisas são ditas. Eu não abro minha boca aqui pra afirmar que o que não sei quem tá falando é certo, que não sei quem o que tá falando é errado. Só que eu tenho minhas conclusões e só que pelo que sai da sua boca, Flávio, a gente observa. Eu não tenho nada a ver com processo, com delegacia, porque fulano fez isso, que fulano. Eu não estava lá. Eu não vou dizer que os meninos estão falando verdade nem que também estão mentindo. Não vou dizer que você tá falando verdade nem que tá mentindo. Nós simplesmente estamos aqui como telespectadores assistindo tudo o que está acontecendo. Agora tudo, tudo de exemplo teria que vir de uma pessoa pela qual é a sua pessoa e não vem. Porque aqui quem é o pastor não é o Douglas. Aqui quem é o pastor não é André. Aqui quem é o pastor não é Kátia Rosa de Saron. Não é Iva. Aqui quem não é o pastor, citando o nome das irmãs, Elza Geline. Aqui quem deveria tá dando lição de moral em todo mundo é você. E está a maior vergonha, o escândalo com esse ministério que você disse que foi levantado por Deus. Porque, Flávio, eu vou dizer uma coisa a você. Eu teria que fazer esse vídeo sim, porque eu sou assim. Não importa porque alguém gostou, se não gostou. Se eu não fizesse esse vídeo, eu não iria ficar em paz. Não tenho nada contra a sua pessoa. Eu já falei a você. Se for depender de perdão, você está perdoado. Só que você é um tipo de pessoa que você pede perdão e você volta atrás rapidinho no seu perdão. E só os seus seguidores que não vêem isso. Porque você não abre uma live pra você admitir, nem você nem sua esposa. Admitir uma falha. Você só faz dizer nos seus vídeos, todo ansioso. Você passa a mão no cabelo e passa a mão na barba, porque eu não vou mais fazer isso. Quantas pessoas já me dão conselho, eu sou um pastor, eu tenho que dar exemplo, eu não vou falar. Mas você não assume com sua palavra. Se você fosse uma pessoa que você falasse, Ah, você quer que eu faça um vídeo exclusivamente pedindo perdão? Por que não? Por que não? Você não pode fazer. Você chamou a Elza de imunda. Você me chamou de imunda, de feze, de esgoto. Você me chamou de muita coisa, Flávio, porque eu tenho os seus vídeos. Aí você diz, Ah, porque eu vou processar, porque falou da minha filha. O que foi que eu falei da sua filha, Flávio? O que foi que eu falei da sua filha que você poderia me processar? Qualquer advogado que você tenha, só você mostrar os meus vídeos. Agora, advogada que eu tenho, pela qual está processando essa filha que tem aí, que todo mundo já sabe quem é, né? Essa filha que está aí, do Cicão, é, a filha do Cicão. Essa aí que está sendo processada, hein? A minha advogada já analisou os vídeos seus e disse aqui, ó. Aqui é processo que não é brincadeira. Pelas coisas que você falou da minha pessoa. Mas eu, sabe por que? Eu disse às várias meninas no meu WhatsApp, que tem canal de YouTube. Sabe por que eu não vou processar o Flávio? Porque o Flávio, ele é uma pessoa estável. Você é uma pessoa que, se eu chegar perto de você, Flávio, você vai me amar, você vai me abraçar, você vai me beijar, você vai brincar, vai mandar fazer comida pra mim. Porque você é essa pessoa. Eu sempre disse, até nas meninas no WhatsApp, entendeu? Você é uma pessoa, Flávio, que você é impossível. Você é impossível. E essas decisões que você toma, que está levando você pra um buraco. E não fique você pensando, porque o ministério é de Deus, que você é o exclusivo, que só pode fazer isso, é você. Não, porque Deus levanta outro, tira você e coloca outro aí. Se esse ministério foi levantado por Deus, que eu acredito que é, mas Deus levanta outro e coloca no seu lugar e no lugar da Andréa. Agora, você não quer conserto. Então, você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Então, você vê as pessoas. Hoje, eu digo pra você, se os meninos que estão aí nessa resenha toda com você, hoje aparecessem na sua frente, estivessem na sua frente e tal e tal e fizessem as pazes, você abraçava todo mundo, você beijava todo mundo, só que a questão sua é que se alguém pisa no seu calo, você volta tudo atrás. E cadê aquele amor todo? E cadê aquele perdão todo que você pediu? Aí, ah, porque você quer que faça um pedido de perdão exclusivamente pra você? Não tô dizendo isso, mas eu fiz. Eu aqui fiz um vídeo pedindo perdão, não foi a uma pessoa só. Fiz um vídeo pedindo perdão a Fernanda. Todo mundo sabe aí, toda hora eu toco nesse assunto. Por quê? Porque eu feri ela nos vídeos. Eu magoei. Eu fiz coisas que não devia, como eu fiz com outras pessoas também. E se eu fizesse contra você, pode ter certeza que eu abriria uma live e dizia Flávia Maral, Andréa Castro, eu peço perdão em nome de Jesus. Eu conversando com o Andréa, eu tenho vários autos com o Andréa. E Andréa, ai, porque nos perdoe. Nós não queríamos isso. Ai, porque não sei o quê. Depois, Andréa vai lá no TikTok e bota um monte de ratinha com a irmã Dada, a Ratolândia, depois que sai do culto e vai atacar a gente. O que é isso? Vocês eram pra estar dando exemplo? A gente na plataforma. Já que vocês têm esse Ministério de Peso, que muitas pessoas ajudam vocês. Cheguei pra vocês, falei várias coisas no vídeo. Falei, Flávio. Flávio, vigi, porque o que está vindo pra o seu Ministério não é pouca coisa. Não é coisas boas. Você desdenhou do que eu falei. Você, em vez de abaixar sua cabeça, reconhecer, mesmo não gostando de mim, e não precisar fazer vídeo pra dizer que eu tava certa, não. Mas você deveria se humilhar. Você deveria descer na presença de Deus, pedir perdão a Deus e as pessoas que você feriu e magoou. Não. Você só acha que você é o certo. E você não é esse rei todo, não, Flávio, aqui na plataforma. Seja humilde, seja quebrante, pra você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tá muito feio pra você, pastor de um ministério, toda hora em delegacia e faz um vídeo de live. Eu vi aí, eu vi, Flávio, eu não tô defendendo o Douglas, não. Mas eu vi várias vezes o Douglas quieto no canto dele, mas você fez questão de afrontar. Não tô defendendo, não conheço, não tenho contato e nem pretendo ter de ninguém. De ninguém, nem que passou na... Você vê que eu bloqueei a Andréa, eu bloqueei a Andréa. Eu bloqueei, porque é inadmissível uma pessoa falar tão mansa no WhatsApp, falar, ah, mas eu não tava me referindo a você, mas eu estou incluído na Ratolândia. Eu estou incluído na Ratolândia. Coloquei até uma postagem aí da Lobolândia, tá até aí, não sei se eu já excluí, depois eu até me arrependi que eu não vou descer ao nível. Entendeu? Eu não vou descer ao nível. Eu não tenho nada contra você, mas parece, Flávio, que você gosta de quando as pessoas estão quietas, você gosta de atiçar. E seus seguidores não percebem. Não percebem isso. Eu não sei nem se esse comentário vai ficar desativado ou ativado. Eu ainda vou pensar nisso, eu vou ativar. Não tenho nada contra você. Fique em paz. Se você depende do meu perdão pra viver em paz, você fique. Porque eu não tenho nada contra você, não tenho raiva, não tenho ranço, não tenho nada. Eu só sou triste com você porque se diz um homem de Deus e você não tem moral pra exortar e não tem moral pra falar de ninguém. Porque você faz pior. Então você tem que se converter. É o que você precisa pra você ver Deus operar o milagre na sua vida. Você e Andréia. Andréia, fica nas lives. Ai, meus amorzinhos. Ai, ô irmã, por que tu nos perseguindo e eu tô chorando e tal e tal e tal. E você sabe, Andréia, que não é nada disso. Você sabe. Você sabe. Vocês vivem nos canais procurando os prints pra poder tá batendo print. Pra poder tá mandando pra um, pegando print de outro, comentando. Se alguém faz chocarrice comigo, vocês também estão lá. Se faz chocarrice com o Douglas, você tá lá pra dizer. Nunca vi tão parecido. Quando Pereira botou uma foto do Douglas com o Jeg. Você tava lá fazendo chocarrice. Tá certo, Flávio, isso? Tá certo? Tá certo? Ai, você já fez. Eu tô falando de você. Eu já fiz. Mas eu tenho que dar exemplo. E me arrependi. Fiz sim, não nego. Mas você é o pastor. Eu não. Você é o pastor. Você era pra tá aqui no canal dando exemplo a todo mundo. Quando eu falei pra você, Flávio. Cuidado que eu só porque eu citei. Até o irmão aí, que eu não vou citar o nome. Veio falar. Tá falando do Flávio. Flávio tem não sei quantas empregadas pra cuidar da menina. Eu não quis dizer nada disso. Simplesmente foi um conselho que eu dei. Criança, a gente tem que ter o máximo de cuidado. Criança, a gente tem que ter o máximo de cuidado. Fora as coisas que a gente observa no pano de fundo. Mas ninguém tem coragem de falar. Até seus escritos. Tem escrito seu que tá lá falando. Ô meu irmão, arruma um lugar. Você era pra tá na chácara. Onde tá tomando conta dos meninos. Mas você tinha que ter o seu lar com sua esposa. Pra poder você ter sua parte lá de sua intimidade. Sua cama. Ter suas coisas. Tudo separado. Sua filha. E ir lá de vez em quando. Sua filha teria que ter uma pessoa. Pra cuidar dela. Não os meninos serem babá de sua filha. É isso aí mesmo que eu tô falando. Não eles serem babá. Ela pra ter uma pessoa. Pra cuidar. Ficar ali com ela. Brincar com a menina. E tal, e tal, e tal. E os meninos estão em processo lá de libertação. Como eles mesmo falam. Estão em processo de libertação. Mas você não quer conselho. Aí você faz um vídeo rapidinho. Não é porque eu peço perdão a Cátia. Eu peço perdão a Elza. Eu peço perdão a não sei quem. E porque não sei o que. Mas se realmente você tivesse do seu coração pedindo esse perdão. Você faria um vídeo. Você faria um vídeo. Vou sentar aqui. Vou fazer um vídeo. E a partir de hoje. Se eu tornar a mexer com vocês. Podem me chamar a repreensão. A gente poderia, Flávio. Fazer um vídeo que fosse. Pra detonar você. Você tinha que ficar ó. Quieto. Porque o homem de Deus. Ungido pelo Senhor. É assim. Ele engole as afrontas. E é assim que Deus dá vitória. Foi assim que Deus deu a vitória a Josafá. Você conhece a palavra. Deus deu vitória a Josafá sim. Quando os inimigos foram todos contra Josafá. Não lembra não. Que você até me criticou uma vez. Porque falando da guerra de Josafá. Mas é assim. Quando ele viu a grande multidão. Ele veio de ir pra cima da grande multidão. Ele foi para os pés do Senhor orar. E Deus levantou Jaziel. E deu a resposta. Mas você não sabe fazer isso. Você gosta de bater boca. Você gosta de ficar discutindo. Discute de lá. Xinga de cá. Ridículo. Ridículo isso aí. Olha a repercussão que teve. O vídeo que você disse que surtou. Você não surtou Flávia. Ali foi pré-meditado. E ficou esse escândalo com você aí. Não tenho nada a ver. Não pense que eu estou perseguindo ministério nenhum. Eu não estou perseguindo ministério nenhum. A minha agonia. E a minha coisa assim que eu sempre falei. Foi com a sua postura. Como pastor e de sua esposa. De sua esposa aí também. A postura dela. Que ela também não é essa santa toda aí. Com a palavra de Deus falando. 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 E está no meio lá dos comentários. Na chocarrice. Dando risada. É isso aí mesmo. Então pode ficar em paz. Se depender do meu perdão. Agora esse vídeo eu tinha que fazer. Viu? Até mesmo para depois. Os seus seguidores. Ah, eu falei, pedi perdão. E elas não ligaram. Mas eu quero dizer para você. Que na minha testa não tem escrito otária. Tá bom? Deus abençoe a sua vida.